Então pessoal, mais um vídeo pra vocês aí, nosso presidente Bolsonaro aí marcando presença em Baixa Grande do Ribeira, sul do estado do Piauí O povo aí aplaudindo o nosso presidente aí, usando a frase que vocês estão vendo aí, fora PT, que ninguém aguenta mais Então assista o vídeo aí pessoal, compartilhe para que mais pessoas vejam e veja como nosso presidente é bem recebido por todo o Brasil Nosso presidente aí no meu querido Piauí, sul do estado do Piauí, Baixa Grande do Ribeira, assista e até o próximo vídeo, se Deus quiser e fora PT Piauí, 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 Piauí Piauí, 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 Piauí